Vai em casa, relaxa, bebê relaxa Pode ir tirando a roupa Que eu já tô trazendo as duas taças Porque hoje é vinho, fumaça, é sarada lá em casa Me olhou e começou muito bem, joelho no chão, a boca em ação Me olhando mostra tudo que tem Ela é profissa na gulosa, gulosa, gostosa Ela é a brava na gulosa, gulosa, das mais gostosas Ela é profissa na gulosa, gulosa, gostosa Ela é a brava na gulosa, gulosa, das mais gostosas Vai em casa, relaxa, bebê relaxa Pode ir tirando a roupa Que eu já tô trazendo as duas taças Porque hoje é vinho, fumaça, é sarada lá em casa Me olhou e começou muito bem, joelho no chão, a boca em ação Me olhando mostra tudo que tem Ela é profissa na gulosa, gulosa, gostosa Ela é a brava na gulosa, gulosa, das mais gostosas Ela é profissa na gulosa, gulosa, gostosa Ela é a brava na gulosa, gulosa, das mais gostosas E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri